Ok, beleza, hein, pessoal? Esse exemplo aqui realmente ficou show, show de bola aí, certo? Um servidor aqui sendo inicializado aqui de forma mais legal, né? Então, agora a gente vai entrar num conteúdo novo, né? Que é a parte de transferir dados entre aplicações. Então, mostrando aqui a questão do JSON e depois vamos entrar no REST, que vai ser uma nova forma de a gente programar aqui, de criar o meu server e depois consumir esses dados, essas informações. Então, posso dizer que a gente vai começar então uma nova fase aqui. Antes, só gostaria de mandar um abraço lá para o meu, para o Fred, professor Fred, lá de Lençóis Paulista, em São Paulo, lá da Facol, onde estive dando uma palestra, ele recebeu aqui todas as minhas videoaulas aqui para ficar aí na biblioteca, para os seus alunos. Então, show de bola. Quem quiser minha palestra, entre em contato. Quem quiser todas as minhas videoaulas, esses 6 mil videoaulas, entre em contato aí, com certeza, vale a pena. E vamos lá, pessoal. Vamos começar então nessa parte aqui, que é o seguinte. Como transferir dados entre aplicações? Então, pessoal, cada vez mais precisamos transferir dados entre diferentes aplicações. E com a evolução cada vez mais rápida dos dispositivos móveis, isso ficou ainda mais difícil, já que temos uma diversidade de plataformas e linguagens. Por isso, você deve se adequar a essa realidade, senão ficará ultrapassado. Mas então, como trocar essas informações entre diferentes linguagens e aplicações? Hoje existem, basicamente, dois tipos de formatos para esse intercâmbio de dados. O JSON e o XML. E você pode, e você deve conhecer esses dois formatos para saber escolher o ideal para você. Então, pessoal, na verdade, sobre o XML, eu já ensinei, inclusive, no curso anterior de Delphi 10 Seattle. Eu ensinei como usar ele, como criar e tudo mais. Em um aplicativo desktop ali que está rodando na tua rede interna, ainda vai. Agora, imagina, pessoal, um servidor lá na web, fornecendo dados e você tendo que ler esses dados, o teu projetivo ler via XML. Então, é inviável porque ele é muito maior. Já vou mostrar aqui para vocês a diferença entre eles. Mas eu vou falar um pouquinho do JSON primeiro. JSON, então é JavaScript Object Notation. Ele é um simples formato de ler e leve para troca de informações, dados, entre aplicativos. Grandes empresas como Google, Facebook e Twitter usam o JSON. Apesar do nome, não fica limitado ao uso de JavaScript. Para poder dizer que é simples, é preciso compará-lo com algo mais complexo para ver o quanto ele é simples. Nesse caso, vamos comparar o JSON com o formato XML. Então, o exemplo de XML está aqui, que provavelmente a maioria de vocês já conhece, já viu, já sabe como que é, já usou. Eu já ensinei o uso de XML lá no Java, lá no curso de Delphi 13. A gente usou componentes para ler XML, para gerar. No curso anterior de Delphi 13. Eu também ensinei a criar XML e a ler. É interessante, mas... Olhem como é que é o JSON. Olha a diferença entre esse cara aqui. O clientes, nome no Irineitsky, sexo masculino, romildo, feminino, nobisiano e feminino. Isso aqui seria como se fosse um cadastro aqui de clientes, né? Uma lista de clientes que eu tenho. Olha exatamente a mesma coisa no JSON. Olha só. Veja que ele já ficou muito mais simplificado, mais fácil de ler. Tem menos texto, tem menos tags. Aqui começa, daí termina. Esse cara não. Então, ele é muito mais simples, pessoal. Muito mais fácil de ler. Então, fica menor. Vai ser mais rápido você transmitir esses dados entre aplicativos. Então, pessoal, indicado sempre o JSON para vocês, tá ok? Muito bem. Então, vamos para a prática, né? O negócio nosso é prática, né, pessoal? Opa. O negócio nosso é prática. Então, vamos fazer o seguinte. Para ajudar vocês... Eu vou fechar esse cara aqui. Será que eu fiz mudança? Vou dar... Não. Para ajudar vocês, eu vou fazer o seguinte. Vamos criar novamente um Data Snap Server. Logo, logo nas próximas ideias, a gente já vai estar trabalhando aí com o... Data Snap REST Application, onde a gente vai usar o HTTP, que já vai ser uma coisa muito legal. Mas agora a gente vai fazer a mesma coisa, como se estivesse usando um REST, só que dentro ainda do Data Snap Server. Ou seja, a gente vai usar o componente HTTP Service do Data Snap Server para a gente poder prover esses dados também via HTTP. Sem estar usando propriamente dito aqui um aplicativo REST. Mas a gente vai transformar ele em um REST. Olha só que interessante. Então, a gente vai criar aqui um Form Application. Vamos usar o FireMonkey Application para que a gente possa importar esse mesmo Start do servidor personalizado que a gente criou na aula passada. Mesmo assim, pessoal, vamos usar... Por mais que eu queira prover com o HTTP, a gente vai usar ainda o TCPIP, ok? Vamos instalar aqui esses exemplos aqui, ok? Beleza? A porta, vamos ver, está aqui mesmo, ok? Vamos botar esse DSSRM módulo. Ok. Então, o pessoal está aqui. Vamos salvar tudo isso aqui. É o seguinte, eu já criei aqui para agilizar o Data Snap Project 9 e criei a pastinha Server. Tudo isso para ir mais rápido aqui. Esse Unit aqui, a gente vai substituir ele. Então, eu vou deixar esse Unit 1 mesmo. Server Método Zoom também. Aqui, Server Container também. Aqui, Project 9. Eu vou botar aqui, então, HTTP, Service e usando JSON, ok? Esse aqui é o meu Server, né? Server. Ok. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos ir lá para o Explorer. Vamos voltar aqui para o meu 8. Meu Server. E vamos copiar aqueles dois formulários legais que a gente criou. Copiar aqui. E vamos voltar aqui para o 9. Server. E vamos colar esses dois aqui. Ok. E agora vamos adicionar esses dois projetos aqui. Adicionar exatamente esse Form Server aqui. Ah, tá. Esse aqui já contém o nome 1. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou remover essa Unit 1 aqui. Desse projeto. Já que é igual, eu não vou estar utilizando ela, tá ok? Remover a Unit 1. Agora sim eu vou adicionar esse Form Server. Beleza. Vou dar um F12 aqui. Ok, pessoal. Tá beleza aqui. Ele já está importando e usa o Server Method. Vejo que está ok. Isso aqui, pessoal, já está funcionando. A diferença é que agora nós temos aqui mais opções. Nós temos esse DSServeClass, que nós não tínhamos no exemplo passado, porque a gente não tinha inserido lá os exemplos. Então, agora, como é que eu faria, por exemplo, para mim poder consumir esses caras aqui? Veja que aqui ele traz por default esse EcoString e esse ReverseString. Certo? Como é que eu faço para me consumir esses dois caras aqui? Eu criaria uma aplicação, certo? Adicionaria um novo projeto. E aí eu estaria usando esses caras aqui, como eu já ensinei aí nas outras videoaulas. Isso está tranquilo para vocês. Só que eu não quero simplesmente consumir um cliente criado aqui no Delphi. Eu quero disponibilizar essas informações na web. Como é que eu faço isso? Aí a gente vai usar o HTTP Service. Veja que no DataSnap Server nós temos um HTTP Service. Estão vendo aqui? Esse cara aqui, pessoal, eu consigo, então, disponibilizar essas informações aqui na web. Então, o que você vai fazer? Aqui em Properties, você vem aqui em Server. Server, certo? Vai selecionar aqui, ó. Eu serve container dessa serve 1, certo? Ou seja, é o meu servidor que está lá, lá aqui. Certo? É esse cara aqui. Vejo que ele está... Vamos desmarcar esse inicializar automaticamente, porque a gente vai inicializar através dessa aplicação que a gente criou. E aqui, ó. Nós vamos ter aqui o que mais, o que mais, o que mais, o que mais. Deixa eu ver aqui. Ative. Aqui, ó. Estou vendo que nós temos que a porta 80? Então, a princípio, então, é na porta 80. Se ela não estiver ocupada, você pode estar utilizando ela, tá ok? Para prover essas informações através da web. Ok? Então, feito isso, agora a gente vai poder prover esses dados. Por exemplo, no caso aqui, o que eu tenho implementado aqui, por enquanto, é somente esses dois esquemas. Eu posso acessar isso aqui, diretamente do meu browser. E é isso o que nós vamos implementar aí na nossa próxima videoaula. Um grande abraço. Até mais. Tchau.